Oi gente, Day aqui. Hoje eu vim gravar um vídeo especial pra vocês, porque no sábado, no dia 22, nós teremos uma super live onde eu vou falar com vocês sobre dinheiro e tempo. E pra falarmos sobre esses pilares, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais da minha vida, da minha trajetória, pelos olhos da minha mãe. Porque muitas vezes eu falo com vocês sobre controle financeiro, sobre nós termos domínio do nosso dinheiro, fazemos escolhas sábias. E parece que eu só estou repetindo o que outras pessoas falam, ou então que falar é muito mais fácil do que praticar. Mas o que eu quero dizer a vocês é, nós somos um conjunto de experiências e vivências. E a partir desse vídeo aqui, vocês vão entender porque a Day é do jeito que é. Pois foram as configurações, os processos no qual eu fui submetida, que me fizeram chegar a ser a pessoa que eu sou. Claro que os cursos de formação e educação financeira me deram um upgrade, né? Potenciaram ainda mais a minha maneira de ver a vida, de administrar o meu dinheiro, de fazer escolhas e até mesmo de ter clareza pra ajudar o próximo. Mas eu acredito que a nossa experiência de vida passada, principalmente quando criança, influencia muito na pessoa que nós nos tornamos. E foi por isso que nesse vídeo aqui, especialmente, eu resolvi fazer um Sobre os Olhos da Minha Mãe, com o Dai Olicar, porque vocês vão compreender quais foram os processos, né, nos quais nós passamos, que acabaram me transformando na pessoa que eu sou atualmente. Então, espero que esse vídeo traga muita clareza, lucidez, verdades e também um pouco de realidade à tua vida, para que você possa refletir e entender que escolhas financeiras vão muito além de um endividamento ou então de equívocos. Ok? Então, bora começar o vídeo. Gente, pra quem não conhece, essa é a minha mãe. O nome dela é Nidia. Ela tem 50 anos de idade. 50? É, 51, 50 anos. 50 anos. Verdade. E como vocês sabem, né, ela é deficiente visual desde que eu tinha um mês de idade. Então, hoje eu trouxe ela, porque como a gente muito fala, né, sobre dinheiro, consciência financeira, sobre maturidade, né, com relação à gestão de dinheiro. Então, assim, eu fui uma criança que eu precisei amadurecer, crescer muito rapidamente, porque eu sempre precisei cuidar da minha mãe, né, desde que eu sou muito pequena. E hoje eu trouxe ela justamente pra gente conversar um pouco, contar um pouco da experiência dela, de como ela acabou ficando cega. E pra que vocês possam entender que não é porque a gente tá passando por uma situação difícil, que ela vai durar pra sempre. É. Então, o nome da minha mãe é Nidia, né, não sei se eu falei pra vocês. E, na verdade, ela tem 71 anos. 71. E já convive com a cegueira por completo a 30. Você ficou cega com 41? 30 anos. Então, conta, como foi pra você ter perdido a visão? Pra mim foi difícil, porque eu não podia dar mamadeira a você, não podia dar comida. Eu dava, por a hora de dar comida, criava a colher no ouvido, nos olhos, no nariz. Eu enxergava a boca. Não podia dar comida a criança. Como a Nidia. Mas, você acabou perdendo a visão. Qual era a minha idade, quando você perdeu a visão? Em primeiro, fez um mês. Eu derrubei você no chão, aí eu fiquei cega. Derrubei-te no chão, aí caiu, ele veio e me susta, aí descolou a menina dos olhos. E como foi pra você me criar sendo cega? Eu dava, você ficava, eu criei você no colo, não deixava no chão. E seu pai que dava banho, vestia a roupa. Era dificuldade, muito difícil. Chorava. Aí você não conseguiu mais enxergar. Não, nunca mais eu lembro. Não enxergo você. Mas você sabe como eu sou, porque o pessoal fala pra você, né? Sim. Como é que eu sou? Branquinha. Ahn. Cabelo. Claro, né? Aham. E a gordinha. Ahn. E baixinha. E o meu rosto? Tem o que no meu rosto? Ah, tem, tem, sabe? E vamos lá. Conforme eu fui crescendo, você passou por muita dificuldade, dentre elas dificuldade financeira. Porque o meu pai não podia trabalhar, porque ele já não conseguia mais emprego. Aí ele tinha que olhar você ajudar, criar. E criar você, porque eu não ia ficar. Não tinha como. Aí o meu pai trabalhava consertando fogão. E você ganhava quanto na época? Eu ganhava um salário, 150 reais, pra pagar o aluguel. Então, mas como eram as condições financeiras? A gente tinha muita coisa? Não, não tinha nada. O que a gente tinha? Conta pro pessoal. A minha casa, não tinha cadeira pra sentar. Só tinha um armarinho velho, fogãozinho velho. Era muito pobrezinha. A roupa... E a gente, nessa época, morava de aluguel. Aluguel. Meu pai consertava fogão. É. E aí você, com o seu dinheiro da perícia, ficou encostado até conseguir se aposentar. Era muito difícil, porque nos meses da perícia você não tinha o benefício. Aí tinha que esperar o mês seguinte pra você poder receber. Mas você já atrasou o aluguel? Oi? Você já tinha deixado de pagar o aluguel alguma vez? Não. Tem que pagar. E quando eu não aposentei do seu pai, trabalhava, pagava. Nos meses que você não recebia da perícia, meu pai pagava, né? É. Seis meses. E aí você fala que o teu sonho era que eu tivesse o quê? Quando eu era pequena. Que você queria comprar pra mim, mas você não tinha. Ah, eu queria comprar boneca, roupa. Você não tinha. Quantos vestidos eu tive, mãe? Nenhum. E você queria que eu tivesse vestido? Não tinha dinheiro. Era pobre pra pagar o aluguel. Mas por que você não deixou de pagar o aluguel pra comprar vestido pra mim? Não. Não. Se não, ele pedia a casa e a gente ia morar na rua. Não tinha ninguém que ajudasse. Não tinha boneca. Não tinha nada. Seu brinquedo era uma folha de papel e um lápis. Aí você brincava lá. Nunca ninguém deu boneca. Nunca ninguém deu nada. Nada. Não tinha nada. Nada. Foi difícil, mãe? Foi difícil. Difícil. A roupinha secava uma, botava atrás de geladeira. Você fala que queria enxergar pra quê? Pra mim trabalhar. E por que você queria trabalhar? Pra poder ajudar. Ajudar, comprar as coisas pra você. Não, ajudar. Porque o dinheiro não dava, né? O dinheiro não dava. Era a quantia do aluguel. E seu pai, que você pagava no fogão, era pra comprar comida. Seu leite, seu remédio. Seu remédio que eu não gostava, porque eu ficava com tosse e resfriado. Não comprava. Comprava um vaso, banana. Você lembra que eu ia trabalhar com meu pai? E às vezes ele não recebia. A pessoa deixava ele consertar o fogão. E chegava na hora, falava o quê? Não tinha dinheiro. E aí era difícil. É. E vamos contar, então. Aí chegou um ponto que o inquilino quis mais dinheiro no aluguel, não foi? Conta aí, conta. Ele pediu mais dinheiro. Aí eu disse que o único dinheiro que eu ganho era aquele. Ele veio o contra-cheque do NPS, do banco. Eu falei, só que eu ganhei isso. Eu não posso te dar mais vinte. Porque eu pagava no fogão. Era pra comprar arroz, feijão. E o pão e o leite da Diana. Como é que eu ia dar dinheiro a ele? Não podia. Aí você foi na minha avó, né? Quatro. É. E aí ela tava com as casas alugadas. Porque a minha avó tinha algumas casas. É. E aí ela falou que não podia ceder pra minha mãe. Porque a casa, né, era a fonte de renda dela. Aí ela tinha um armazém. A igreja tinha desalugado, não foi isso? É. E aí ela falou, ó, a Nildinha. Ela chamava minha mãe da Nildinha. Se você quiser, você pode vir pra cá. Gente. Não tinha só o telhado, mais nada. Só tinha um telhado que era todo furado. Que inclusive era a casa que nós moramos, né? Por muitos anos. A vida toda. E era tudo gradeado. Tudo aberto. Um bobalhinho de galinha. É, gente. É. Era bem ruim. Que era onde a gente morou. Que chovia muito. Meu pai tinha que colocar pedaço de pano, pedaço de pau, sabonete seco na telha. Porque vazava muito. É. E você colocou janela. Mas eu lembro que por um tempo, ali entre a sala e a cozinha, ainda ficou dividido com uma madeira. Lembra que o meu pai botou? Era uma espécie de drywall improvisado, sabe, gente? Era uma madeira mesmo que dividia. É que eu não sei onde tá a foto. Porque desde que a gente fez a reforma na casa da minha mãe, as fotos sumiram. Mas eu queria achar aquela foto pra mostrar pra vocês como era. Tu tirou fotos lá? Tirei. Eu já mostrei pro pessoal. Lembra quando eu tava com nove anos? Nove, oito anos. E aí, porque ele ia vender bengala. Aprendeu a fazer bengala de cego. Mas, gente, não era grande dinheiro, não. Era bem baratinho. E ele ainda ficou com a mão lesionada. Ele acabou tendo túnel do carpo. Porque movimentos repetitivos na mão. E aí, eu pedi a ele pra que comprasse umas sacolinhas pra mim, né, de miçanga, que eu ia começar a vender na escola. E aí, desse dinheiro, eu já conseguia comprar um salgadinho pra mim, um doce. Porque com sete anos, a gente foi morar lá na minha avó. Aí, com nove anos, a minha mãe precisou fazer um tratamento na vista, pelo Benjamin Constant. Então, ela ia lá pra Urca, onde eu ia pra casa dos vizinhos. Dona Iscarina, Nilsa, Nancy. Até que eu comecei, com o dinheiro das miçangas, das pulseirinhas, a juntar e resolvi que eu ia vender picoleto. Lembra disso? Açaí, picoleto. Eu vendia muito? Vendi. E onde que eu ia buscar o picoleto? Lembra? Na fábrica. No moinho. Ia como? Bicicleta. Tu deixava eu ir? Não tinha medo, não, de ser atropelada? Não, eu não cheia a dar. Não dava pra me ver aonde que você atravessava a rua. Mas, antigamente, tinha perigurão. E eu precisava, né? Desse dinheiro. Era um dinheiro que ajudava bastante. Aí, parte do dinheiro. Tu lembra o que eu fazia? Com parte do dinheiro? Trazia o quê? Dava pro meu pai. Ah, é? Ah, é? Dava pro pai dela, é? Ah, é? Eu dava pra ele. E o que sobrava, eu tentava, né? Arrumar a casa. Aí, eu lembro que a gente entrou numa caixinha. Caixinha essas, né? Que os vizinhos vão fazendo. Aí, na primeira caixinha, a gente colocou piso. É. E na cozinha, tu lembra o que a gente fez? Com o dinheiro da caixinha? Botou o chão. Aham. Né? Aí. E o piso na parede, o azulê? O piso na parede. Na parede inteira? Não, mesmo. Por que só na metade? Eu botei só na metade, que não tinha dinheiro. Não tinha, gente. Aí, teve que ficar só na metade. Comprou a porta, o pôr, né? Sim, sim. Porta de ferro, direita das portas de madeira. É que eram portas de madeira, mas não eram madeira que a gente comprou na loja, não. Foram coisas que a gente ganhou. Ganhou não, comprei de João. A de madeira. Ah, mas tu comprou, foi velha já. Porque, mãe, aquela porta nem fechava. É velha, é. Ah, comprou, mas usada e bem velhinha mesmo, gente. Vocês pensam numa porta bem velhinha. É velha. E aí, tu lembra que o meu sonho era ter um sofá? E o que eu fiz pra ter um sofá? Você viu o sofá lá no lixo? Onde que era o lixo? Ali onde é o apartamento ali. Esse prédio ali. Não, mas pro pessoal saber. Era do lado, em frente à sua casa. O lixo. Era do lado. Do lado. Aí eu fui lá e peguei o sofá. É. Aí conta. Aí botou o sofá na sala, passou um pano nele. Aí forrou com a coxa, botou um papelão que ele tava furado. No carpete. Aí ele deitou no sofá. Ficou lá na televisão, deitada. Ah, e aí? O que que aconteceu? A mão chegou de noite, uma barata levantou, começou a voar tudo em cima de tudo. Estou gritando. Falei, bop, sofá fora. A barata foi pra onde, mãe? Você vai deitando tudo pra dentro de casa, lá. Bota o sofá pra fora. E aí, até, né mãe? Eu acho que quando eu tava com 17 anos, a gente conseguiu comprar um sofá. Foi o primeiro sofá. É. Você fala que eu sou muito parecida com o meu pai. O que que eu pareço com ele? Que você vê e você fala. É igual, viu, Márcia? A comida. Faz compra igual ele. Comprar as coisas. A gente conseguia fazer compra? De carrinho? De encher carrinho? Não, nunca fiz. Por quê? Era pobre, não tinha dinheiro. É difícil não ter dinheiro, mãe? É difícil. Eu compro as coisas e não tenho. Mas fome a gente não passava, não. Não, não passava, eu já falei isso. Mas já sentimos vontade de comer. Tipo assim, eu queria biscoito. Aí lembra que ele falava? Hoje papai não tem. Se você foi me pedir, eu não te levo mais. É. Eu queria sair de casa, né? É. Aí eu ia como? Eu ia quietinha, né? Eu ia quietinha, é. Porque se eu pedisse, ele ia me levar? Não. Ele não ia levar. Meu pai era bem, bem mandão, turrão, né? É. Quando ele falava, né? É, mas ele era bom. Não, ele era bom. Mas se ele falasse, gente, eu não obedecesse, ele não ia me levar mesmo não, tá? Eu, não. Pegava você no colo, dava seu leite. E eu ia trabalhar com ele? Ia. E como é que eu ia? Tu lembra? Ia cantando. Lá, 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 lá. Batendo, assim, uma luzinha, rodando. Ih, tinha que ver, alegre. Leva ela. E o pessoal mandava levar também. Ele tinha pena de mim. Traz a menina, começou, veio atrás. Aí, chegava lá, comia macarrão, macarrão, sem tempero, sem nada. Na dona... O que é o seu nome dela? Na dona Alzira, lá no seu Joel. Adorava você. Dava macarrão. Aí, você come um pratinho de macarrão, sem tempero, sem nada. Eu era uma criança boa? É. Tinha fome na minha. Ela mandou um dia, tá, coitado, tá, o quê? E você já pensou em me doar pra outra pessoa, né? É. Eu falei de ia dar. Eu ia dar você. Por quê? Porque eu não podia cuidar. Eu chorava. Botava-se no peito, lá, 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 lá. Chorava que não tinha ninguém pra ajudar. Ninguém pra ajudar. Seu pai ia trabalhar, eu ficava contigo. Dando uma armadinha, eu tinha meu café. Meu almoço era um bolo de café, né? Eu não colhia comida. Não almoçava, não. Solta no peito o dia todo. Eu ia no bairro contigo, não deixava no chão. Podia deixar no chão. Tinha medo de agarrar, enfiar a coisa na tomada e caíra, não sei. Não sei que eu não deixava. Criei no colo. E você ia me doar de papel passado e tudo, não foi? Papel passado. Pra uma família que tinha dinheiro, só que a moça não podia ter filho. Não, é. E por que que você desistiu? Eu falei pra Noêmia. Ela falou assim, não dá, não dá lá, não. Pedi o nome, não dá. A Noêmia era da dona Júlia. A Noêmia era uma amiga, né? Que a minha mãe tinha. Eu falei, Noêmia, eu vou dar pra essa menina. Não, gente, não dá, não, não dá, não. Aí te abraçou, cortou suas unhasinhas, limpava seu ouvido, piteava seu cabelinho. Lá em Campo Grande, do lado da Igreja Batista. Aí tu ia me dar pros outros? Ia dar. E ela não deixou tu dar? Não, falou que não. Falou pra não deixar. Aí você desistiu? Aí eu desisti, também a moça falou que desce, Dilma não ia ver, nem eu. Nunca mais vocês iam ver a menina. Não pode ver. Aí Dilma falou que não ia dar, tá certo. Como é que ela vai ver? Deu é dos outros. Sim, ia doar de papel passado, né? Na época. Hoje, se você tivesse me doado, você ia ter arrependimento? Ia, eu ia ficar, eu ia arrepender. Ia se arrepender? Aham. Quando eu comecei a trabalhar, aí de carteira assinada, tá? Fiz 18 anos, falei, mãe, agora eu vou procurar o emprego. Tu lembra, mãe? Primeiro emprego foi na CEA. Já tava na faculdade, lá na CEA, gente, eu ganhava muito pouco. Era um dinheiro assim, contadinho, então eu nem vou contar muito com ele, porque eu usava o dinheiro da CEA pros custos da faculdade. Mas, quando eu fui pra TACO, em três meses, fui trabalhar na TACO. O primeiro pagamento da TACO, vê se tu vai lembrar. Eu cheguei a casa com o quê? O que que eu cheguei em casa? Cheio de roupa. Um saco de roupa. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Trouxe tudo. Sapato. Do seu pai. Mas o que que eu comprei? Vê se tu vai lembrar. Biscoito. Que isso? Você vai precisar biscoitada. Ela trouxe uma bolsa de biscoito. Gente, era tanto biscoito, era tanto doce, que no final eu não aguentei nem mais comer. Mas é o que eu falo, né? Muitas vezes eu não julgo as pessoas que dizem, Dai, eu me endividei, porque na minha infância eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir. Porque hoje eu quis até trazer a minha mãe aqui pra vocês verem que qualquer pessoa pode passar por isso. Né, mãe? É. A gente também não tinha nem onde sentar. Não tô contando pra vocês que o meu sonho era comprar o sofá. E a gente só conseguiu comprar ele. Eu já tava com 17 anos. Olha só quanto tempo sem sofá. E aí juntando dinheiro, eu também fazia administração do dinheiro da minha mãe, que não era muito. Mas a gente conseguia ir administrando direitinho. Ia pagando as contas. Tudo ela trazia pro pai dela pra mim. Tadinha, ele ficava contente, né, mãe? Né, né? Ficava, né, mãe? É. Ele faz falta. Faz. Até hoje eu choro. Eu gostaria de te pedir pra que se você puder, você dá um conselho pras pessoas com relação ao dinheiro. O que você falaria pra elas? Aí eu falo pra elas comprar, assim, o necessário, o que é preciso. E pagar as contas, né? E o resto que sobra, guardar. Guardar, porque pode passar mal, uma doença, uma emergência. E tem aonde pegar pra ir pro hospital. Porque hoje em dia o hospital tá péssimo. Tu acha que se meu pai tivesse plano de saúde, ele tinha morrido? Não. Tinha não. Eu não tinha dinheiro. Foi difícil, né? É. Morte farinha tinha antibiótico. Por isso que ele morreu. Porque emergência, o plano não cobre emergência. Ele é só consulta. É. Então a minha mãe se cuida. É. Todo ano eu faço exame. Tem que comer fruta, comer comida. Porque se não comer, fica o quê, mãe? A doente morre. Vem direto. Fala. Hoje tá a casa que você viu, que a gente fez. Que eu falei. Vou pra praia vender sacolé. Eu e o Rodrigo. A gente se fantasiou de chapolim, pra poder bater a laje, né? Depois eu fui vender doce ali no shopping. A casa que a gente tem. Você imaginou que a gente ia ter uma casa assim? Fala a verdade. Não. Por quê? Sem paz de ninguém. Sem ajuda de ninguém. Só Deus que pode te abençoar. A gente. E por que que você nunca imaginou? Ah, porque era difícil, né? Porque eu tirava pela minha casa. Porque ele dizia que vai ter uma casa dessa. E eu ainda consegui fazer a tua casa. É. Mas é porque você é trabalhadeira. Ah, é? É. Se eu não fosse trabalhadora, não ia conseguir. Não ia conseguir. Ué, mas não cai do céu, não, mãe? Não. Não, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho muito? Trabalho. Corre pra lá, corre pra cá, faz comida, roupa, uma casa. Eu sou lava-louça. Você lava-louça? E fica com a Cecília, né? E fica com a Cecília. Mais nada. Não vá no caso, não faço faxina. E a Cecília é boazinha pra você? É. Ela gosta muito de mim. E eu gosto dela também. E o Rodrigo é bonzinho? É. Você é feliz aqui? Você é feliz aqui? Você é feliz? Sou. E se você pudesse fazer um pedido, assim, o que você queria que você realizasse na sua vida? Eu queria seu pai de volta e ir pra minha casa. Ir pra sua casa? Pra minha casa. Você preferia meu pai aqui com a casa do jeito que era ou sem o meu pai com a casa hoje do jeito que é? Eu preferia do jeito que era, seu pai aqui. Ou seja, dinheiro é tudo na vida? Não. E é por isso que a gente tem que usar ele pra atender nossas necessidades básicas. É verdade. Né? O que a gente puder a gente guardar. E o que a gente tiver, assim, de sonho, vontade de fazer, mas que não é tão emergencial assim, a gente pode juntar e realizar. Né, mãe? A gente não precisa se endividar, não precisa de empréstimo, de cartão de crédito, muitas vezes pra comprar coisas que são supérfluas. Roupa, calçado. Vale a pena, mãe, se endividar pra comprar roupa? Não. O dinheiro é pra gente usar com o quê? Com sabedor? Dinheiro. Isso aí. Então, mãe, obrigada, tá, por esse vídeo. Sábado tem live, eu vou falar com as pessoas sobre tempo e dinheiro, sobre a importância da gente valorizar o dinheiro que a gente tem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É verdade. Manda um beijo, mãe, pro pessoal, que o pessoal gosta muito, Beto. Beijo. Dá tchau. Tchau. Gente, nós nos vemos, tá bom, na live de sábado. Tô esperando por vocês. Não percam. Um beijo grande em seus corações. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo encontro. Dá tchau, mãe. Tchau. 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 Tchau.